Entrevista com o zagueiro da equipe do Botafogo, Kevin Salcedo. Primeira pergunta. Salcedo, bom dia. Você já está em forma? De 0 a 10, quanto você está adaptado e vem fisicamente no Botafogo? Bom dia. Primeiramente, estou muito bem. Estou em 10 pontos desde o primeiro dia que cheguei. Estou aqui trabalhando desde janeiro que cheguei aqui no clube. Estou trabalhando e fisicamente estou muito bem. A segunda pergunta. Salcedo, você chegou ao Botafogo sem nunca ter atuado em um time brasileiro e hoje é titular da zaga do tricolor. Já está completamente adaptado ao nosso futebol? Sim, como eu falava ontem. Venho trabalhando bem, me sinto muito bem e acho que estou fazendo um bom trabalho. A próxima pergunta. Como é que você vê esse confronto contra o Floresta? A próxima segunda-feira, dois times que têm sete pontos na competição. Como você fala, eles têm sete pontos como nós. Então, acho que vai ser um jogo chato, um jogo complicado, um jogo que temos que trabalhar bem e trabalhar forte para ter os três pontos aqui em nossa casa. A última pergunta para você. Salcedo, você acredita que já se tornou uma realidade na zaga do Botafogo? Mesmo depois que o Botafogo contratou dois zagueiros, no caso o Gustavo Henrique e o Eriksson? E como tem sido a sua adaptação ao clube e também a Ribeirão Preto? A primeira pergunta. Estamos trabalhando forte. Eles vêm a jogar, eu também. Então, é uma competência boa que tem os três zagueiros aí na zaga e que esteja melhor vai jogar. Então, acho que é uma boa competência tanto para eles como para eu. E a questão da adaptação ao clube e à cidade de Ribeirão Preto também? É, Ribeirão é uma boa cidade, me sinto como em casa, estou trabalhando. Cada vez a adaptação vai ser bem melhor. Também no idioma, também estou trabalhando, então estou muito feliz por isso.